Você que está ligado comigo, se possível, continue ligado e participando. Nós estamos fazendo aqui, estamos chegando ao termo. Mas já passou do termo, né? O que é que vamos fazer? É da nossa programação aqui de final do ano. Eu quero agradecer você, telespectador. Você que está acondição de todos os dias estar na sua casa. É porque a sua audiência é um bom mochila, né? Se não tiver audiência, eu estou fazendo o que aqui? Se você não estiver acompanhando a gente. Hoje a gente tem aí um suporte, né? Que são aí as plataformas digitais que a gente vai virando. Por exemplo, agora eu estou no Facebook aí. Estou ao vivo pelo Face. A gente utiliza essa ferramenta também aí para fazer ao vivo. Aí no externo. Legal? Quero agradecer o Márcio Soreira. Silvana, obrigado Silvana. Silvana é estúpido. É o sobrenome que eu não consigo falar, né? Então, Silvana, obrigado aí pelo carinho. A Vanda, Vanda Amorim mandando um abraço aqui. Doutor Renato, a Vanda está mandando um abraço para o Silvana aqui pelo Face, tá? Pessoal, aí desculpa. E agora não me deram aqui. Eu costumo fazer com computador, tá gente? Aquele computador não é brincadeira. Aquele computador é meu norte ali. E aí eu fico desnorteado, né? Então, e aí eu não consigo ver quem está aí. Obrigado aí pela sua participação aqui com a gente aqui. Deixa eu chamar um camarada aqui. Meu amigo, Alvaro Neves. Parceiro aqui. Esse cara que é o eterno aprendiz, né? Parceirão. Esse cara aqui é um exemplo, um guerreiro. Eu tenho esse cara aqui como um exemplo aqui para isso. Exatamente, né? Alvaro, meu irmão, obrigado. Obrigado, Pedro. Você está sempre a ver com a gente aqui. Toda vez participando na guerra, aí no dia a dia. Vamos falar de 2018 aí, através do seu trabalho. Através do seu trabalho não é o seu trabalho ali de formação. Mas é o seu trabalho de coração. Pelo menos que eu me identifico aí, que é o blog. Levesalver.blogspot.com É isso, meu irmão. Eu me sinto... Eu me senti muito lisonjeado. Esse mês, quando eu ouvi você falar que você se identificava com o meu blog. Uma só minha forma de trabalhar. Nós não temos uma formação acadêmica. Nós temos uma vontade de... Exatamente. Nós temos uma vontade de participar, de informar. Temos nossas limitações. Mas a cada dia procuramos melhorar. Aí, eu só consigo... Ô, Dio, posso lanchar ali rapidinho? Lanchar? Tem lancho ali, patrão? Ô, Dio, nunca... Você abriu a mão, né? Eu estava falando com o Alvaro ali. Alvaro que você... Vardou... Meteu a mão no sábio... Não estou sabendo. Vardou dinheiro o ano todo, né? Aí abriu a porra. Maui, mostra aí, meu patrão. O pessoal não está em casa. Boa, mostra aí, pessoal. Aí, olha aí, Dio. Como é que está, Dio? Que isso, meu xerro. Está vendo? É isso aí. Mas isso aí é do ano passado, não? Isso aí é pegadinha, né? Não, rapaz. Eu vou comer. Já comeu, Leno? Então, entra lá. Então, vai lá. Então, vai lá. Então, vai lá. Então, vai lá. Entra lá, Leno. Entra lá, Leno. Entra lá, Leno. Vê aí, Leno. Prova aí, Leno. Ah, rapaz. Aí, meu amigo, Leno. Pensa aí. Ô, Leno, Leno. É verdadeiro, Leno? É de plástico, Leno? Não, não. Toma aí. Cuidado, Leno. Cuidado. Ei, 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 ei. Ele tem um close, irmão. Valeu, meu amigo, Leno. Mas então, pessoal. Vem pro Cone, rapaz. Já é onze e pouco aí. Não é mesmo? Ô, Alvo. Vai até aqui, ó. Vai até 2019, viu? É, vai. Pelo jeito que eu estou vendo, né? Alvo. Agora, o que te dá a possibilidade, Alvo? O que te dá a força? Você está na rua. E eu vejo que eu vejo muita gente criticar você hoje pra mim. Assim, né? Eu te falo, ó. E aí? Falei, caraca, é mesmo? E aí eu vejo, eu faço isso sim. Eu falo, cara, mas isso é a gente. A gente não domina. E talvez os mesmos que me critiquem, mas você critica você pra mim isso. Você está entendendo? É o que eu falo, cara, mas eu faço assim também. Está errado, né? Está errado. Mas é, mas é. Mas isso não é. Isso não te abarca. Não, 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 de forma, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As críticas nos fazem melhorar, nos fazem realmente analisar e falar, pô, não, realmente, nessa parte aqui eu preciso evoluir. Mas não vai aceitar tudo, né? Não vai aceitar tudo. Tem críticas e ganharem. As ganharem que vai para derrubar, né? As vezes, há o feedback, né, galera? Porque você entende, as vezes a gente é obrigado a dar o feedback. E, às vezes, esse feedback não é, assim, algo tão salutar. Mas eu tenho que ter o meu direito de defesa. Tio, mas independente disso tudo, eu quero estar aqui hoje. Dona Fátima, que está trabalhando, infelizmente, não pode estar presente hoje aqui. Uma cabeçudinha, não é? Eu não vou ouvir um áudio. Mandou? Pô, patroa, cadê a mensagem aqui, patroa? A patroa que está no domínio aqui. A patroa está na cozinha, está no banheiro, está na sala, está no quarto. É no outro lado, patroa. Cadê o áudio? Não é esse não, é o áudio que está no outro lado. Me ajuda aí, porque tem aí a cabecidinha. Ela cabeceira, não é? Não, isso fazia isso mesmo. É 2B e 2B não, patroa. Isso já é desde 2000, quando a galera terminou na harmonia de bala de samba, que a galera chamou de senona cabecudinha. Eu chamei uma velha brincadeira e pegou. Você que pensa ali, pessoal. Ô, Fátio, fala aí comigo, Fátio Reis. Fala, pessoal, só pra lá. Solta aí, pessoal. Solta aí, pessoal. Solta, não soltou não. Cara, eu tô fazendo o quê? As questões... As questões do café, né, tio? Cadê o eleitor? Cadê o eleitor e Arthur? É, 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 é. Feliz, queridos, queridos, um feliz Natal, um ótimo amor para todos, todos vocês. É uma pena, eu tô aqui trabalhando, minha escola. Mas, muita paz para vocês num ano de 2019. Tchau. Tchau, Fátio. Essa é a minha amada. O seu notebook é o seu norte. Essa é a minha norte. Sem ela, meu amigo. Eu não faço nada. Eu não sou ninguém. Tá certo. Obrigado. Quero parabéns por vocês. Agradecer por tudo, meu irmão. 2019 continuou. Continuou? E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer aos seus telespectadores, aos internautas das suas plataformas, aos internautas que visitam o meu blog, a desejar a todos um feliz Natal, um feliz ano novo. E faço questão de, mais uma vez, agradecer a todos os jornalistas, assessores, de imprensa, de todas as instituições municipais que confiam no meu trabalho, entendeu? Das agências de comunicação que enviam os seus releases para o meu blog, confiando no meu trabalho, onde colocam o nome da sua, das suas agências em jogo, e apostam no meu trabalho. Eu estou aqui para agradecer. Estou aqui para agradecer. Estou aqui para agradecer. Agora eu tenho um grupo de empresários que me ajudam. Estão me ajudando. Não, desculpa, eu te corrigi. Eles estão me investindo. Investindo. Exato. Eles estão me ajudando, porque eles sabem que você é investimento certo. Isso, eles estão me ajudando. Eu quero agradecer a esses empresários, esses colaboradores que estão investindo no meu trabalho, e vai vir novidade para eles. Vai vir novidade. Novidade boa. Vai boa. Se Deus quiser. Se Deus quiser. O blog está crescendo. As pessoas estão chegando. Estão acreditando no meu trabalho. Então, meu amigo, eu quero desejar a todos vocês, a todas essas pessoas que eu me referi aqui, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e que o Papai do Céu nos abençoe. Amém. Então você não é gratuito, é só macrador, hein? E profissional, meu bagunçador. Valeu, Alvaro Neves. www.blogsport.com Aí é o nosso amigo Neves. Neves Alves. Neves Alves. .com Blogsport. É complicado, né? É isso aí. É questão de Neves. Vamos lá. Leves.